D.F. Alerta mais uma vez em cima dos fatos, quadra 103 do sudoeste, bloco B. O dia 28 de maio deste ano, por volta de 9 horas e 30 minutos, uma loja, uma joalheria que tem aqui na comercial, foi invadida por dois elementos armados. Esses elementos anunciaram roubo, subtraíram cerca de 4 mil reais em semijóias. Depois de subtraírem os objetos, eles desceram em direção ao ICMBios, que fica aqui atrás. É um órgão público, passaram por esse órgão público e lá no estacionamento desse órgão público, um veículo HB20 de cor branca já os aguardava. Eles entraram nesse carro e tomaram rumo ignorar. Foi um crime que chocou a comunidade do setor sudoeste, indivíduos armados que subjulgaram as vítimas, renderam segurança e subtraíram 4 mil reais em semijóias. Após essa apuração, após a prática do crime, dois meses após, conseguimos, através do cruzamento de informações, identificar que o crime teve a participação de um casal e que a mulher é flagrada nas imagens fazendo o levantamento inicial para ver se a loja estava, se não havia clientes no interior. Ela passou o sinal, os indivíduos adentravam, fizeram a subtração e logo em seguida ela, essa garota do sexo feminino, deu fuga aos autores. No levantamento feito pelos policiais da DRF, eles descobriram que uma mulher seria a pessoa que fez os levantamentos. Depois de fazer os levantamentos, ela passou as informações para os parceiros, que entraram na loja e cometeram roubo. E aí, os policiais começaram a trabalhar com as imagens e descobriram de onde eram essas duas pessoas e na data de hoje. Os mandados de prisão e os mandados de busca e apreensão foram destinados pela justiça para serem cumpridos na cidade do Valparaíso e também na cidade ocidental, cidades aqui próximas ao Distrito Federal. Mas as imagens das câmeras do comércio local e dos prédios residenciais foram cruciais para a identificação desses indivíduos. E na data de hoje, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e durante esse cumprimento foi localizado cerca de três quilos de cocaína e esses indivíduos também, um terceiro indivíduo que ainda era desconhecido da polícia, vão responder pelo crime de tráfico de drogas e sem prejuízo do roubo ocorrido na joalharia do sudoeste. Quando do cumprimento dos mandados, os policiais encontraram na casa de Patrícia Costa, 36 anos, droga. Na casa do Bruno Melo, droga. E quando eles estavam cumprindo os mandados, encontraram outro elemento. Nilton César, 22 anos de idade. Nilton César tinha um mandado de prisão em aberto e desfavor dele. Nilton também foi preso e com ele, os policiais também encontraram drogas. A prisão dos dois elementos, da Patrícia e do Bruno, é temporária. E do Nilton, um flagrante de tráfico de drogas. Ah, sim! Para a Patrícia e para o Bruno também tem flagrante de tráfico de drogas. Todo mundo foi trazido aqui para o departamento de polícia especializada, onde ficarão à disposição da justiça. Quer dizer, a Patrícia deve ir para o presídio feminino de Brasília. TF Alerta, a notícia. Na velocidade certa.